Eu te dei meu amor por um dia E depois, sem querer, te perdi Não pensei que o amor existia Que também choraria por ti Mas tudo passa, tudo passará E nada fica, nada ficará Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração La-la-la-la-la La-la-la-la-la Lá, 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 lá. Voltarei a querer algum dia, hoje eu sei que não vou mais chorar. Se em mim já não há alegria A esperança me ensina a gritar Que tudo passa, tudo passará Que nada fica, nada ficará Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração 1.973 Tanto tempo faz que ele morreu O mundo se modificou Mas ninguém jamais o esqueceu E eu sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente motivar o amor Ei, irmão Vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Ei, irmão Vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Reis Reis E rainhas que esse mundo viu Todo o povo sempre dirigiu Caminhando em busca de uma luz Sob o símbolo Sob o símbolo de sua cruz E eu Sou ligado Sou ligado no que ele falou Sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo O mundo só será feliz O mundo só será feliz Se a gente motivar o amor Se a gente motivar o amor Ei, irmão Vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Ei, irmão Vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré O homem de Nazaré Ele era um rei Mas foi humilde o tempo inteiro Ele foi filho de carpinteiro E nasceu em uma manjedoura Não saiu jamais Muito longe de sua cidade Não cursou nenhuma faculdade Mas na vida ele foi doutor Ele modificou o mundo inteiro Ele modificou o mundo inteiro Ele modificou o mundo inteiro Ele revolucionou o mundo inteiro Ele revolucionou o mundo inteiro Ele revolucionou o mundo inteiro Ei, irmão Vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Ei, irmão Vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Ei, irmão Vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Irmão 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 Vamos seguir com fé Tudo que ensinou Tudo que ensinou Há quanto tempo eu preciso Falar com você Dessa tristeza que eu Já não posso esconder Já não posso esconder Já lhe escrevi tantas cartas Você nem ligou Os meus recados de amor Você nem escutou Hoje Eu lhe mando essas flores Que eu colhi de um jardim Na esperança Que você se lembre Um pouquinho de mim Ah, se as flores pudessem falar Pra você que eu te amo Se essas rosas pudessem pedir Para você me amar Ah, se as flores levassem recados A todos os namorados Quanta gente no mundo teria Mais sorte no amor Mas quem sabe Aconteça um milagre Ao você receber flores lindas assim Pode ser que você de repente Vem a gostar de mim Vem a gostar de mim Hoje Eu lhe mando essas flores Que eu colhi de um jardim Na esperança Na esperança Que você se lembre Um pouquinho de mim Ah, se as flores pudessem falar Pra você que eu te amo Se essas rosas pudessem pedir Para você me amar Para você me amar Ah, se as flores levassem recados A todos os namorados Quanta gente no mundo Quanta gente no mundo teria Mais sorte no amor Mas quem sabe Aconteça um milagre Ao você receber Ao você receber flores lindas assim Pode ser que você de repente Venha gostar de mim Para você Que você de repente Pelos caminhos do mundo Existem o mal e o bem Ajude sempre que possa Não olhe como e aquém Entre verdades e mentiras Você precisa vencer Pague com amor toda ira Endereçada a você Faço assim e vivo sempre a cantar Um sorriso cabe em qualquer lugar Faço assim e vivo sempre a cantar Um sorriso cabe em qualquer lugar Fale de amor onde esteja Sorria quando puder Que a mão esquerda não veja O que a direita fizer Quem dá aos pobres empresta Faço a do estranho irmão Deus paga bem e depressa Quem estender sua mão Faço assim e vivo sempre a cantar Um sorriso cabe em qualquer lugar Faço assim e vivo sempre a cantar Um sorriso cabe em qualquer lugar Faço assim e vivo sempre a cantar Um sorriso cabe em qualquer lugar Faço assim e vivo sempre a cantar Um sorriso cabe em qualquer lugar Faço assim e vivo sempre a cantar Um sorriso cabe em qualquer lugar O que é que você vai fazer Domingo à tarde Pois eu quero convidar você Para sair comigo Passear por aí Numa rua qualquer da cidade Vou dizer pra você Tanta coisa Que a ninguém eu digo Eu não tenho nada pra fazer Domingo à tarde Pois domingo é um dia tão triste Pra quem vive sozinho Quando eu vejo Um casal namorando É que eu sinto a verdade É tão triste É tão triste passar o domingo Sem ter um carinho Se você também vive tão só Sei que vai me entender Sem amor É muito mais difícil A gente viver Pela última vez Me responda Mas diga a verdade Pois eu quero sair com você Domingo à tarde Pela última vez Uma vez Me responda Me responda Mas diga a verdade Pois eu quero sair com você Domingo à tarde Me responda Eu tanto ouvia Falar em ti Por isso hoje Estou aqui Eu sempre tive Tudo o que eu quis Mas te confesso Não sou feliz Calça apertada De cinturão Toco guitarra Faço canção Mas quando eu tento Me procurar Eu não consigo Me encontrar Escondo o rosto com as mãos E uma tristeza imensa Me invade o coração Já Já não sou capaz de amar E a felicidade Cansei de procurar Por isso venho Buscar em ti O que eu não tenho O que perdi Vestido em ouro Te imaginei E tão humilde Eu te encontrei Cabelos longos Iguais aos meus Tu és o Cristo Filho de Deus Tanta ternura Em teu olhar Tua presença Me faz chorar Me faz chorar Eu erro Os olhos Para o céu E a luz Do teu amor Me deixa Tão feliz Se jamais Acreditei Perdoa-me Senhor Pois hoje Eu te encontrei Cabelos longos Iguais aos meus Tu és o Cristo Filho de Deus Cabelos longos Iguais aos meus Estou perdidamente apaixonado Por um amor Tão proibido Um amor Impossível Pois é o amor Do meu melhor Amigo Me sinto Totalmente envergonhado Também muito dividido E o pior de tudo É que eu sei Que também sou correspondido Que também sou correspondido Se ela me olhasse um pouco menos Se ela não me apertasse tanto as mãos Poderia ajudar-me a querer-nos Como amigos Como amigos Como dois Irmãos Eu vivo Num dilema No inferno Pois isso é pra mim Mais que um castigo Estou me tornando O pior inimigo Do meu melhor amigo Do meu melhor amigo Do meu melhor amigo Do meu melhor amigo Se ela me olhasse um pouco menos Se ela não me apertasse tanto as mãos Poderia ajudar-me a querer-nos Poderia ajudar-me a querer-nos Como amigos Como amigos Como dois Irmãos Eu vivo Num dilema No inferno Pois isso é pra mim Mais que um castigo Estou me tornando O pior inimigo Do meu melhor amigo Você jamais saberá Querida Querida A falta que você faz Em mim Meu coração Se nega a pensar Em outro alguém Ele não quer Que eu seja de mais ninguém Até o fim dos meus dias Eu vou ter sempre você Comigo Eu vou ter sempre você Não adianta eu querer Em mim Em mim Você jamais saberá Se nega a pensar Se nega a pensar Em outro alguém Se nega a pensar Em outro alguém Eu vou ter sempre você Eu vou ter sempre você Comigo Não adianta eu querer Mentir Mentir E por onde eu andar Você vai estar Você vai estar E nas noites Eu vou te sonhar Eu vou ter sempre você Em mim Meu coração Eu vou ter sempre você Eu vou ter sempre você Escondido no fundo do seu coração E às vezes a timidez não nos deixa expressar este segredo Mas nessa canção eu quero lhe confessar o meu amor A verdade dos meus sentimentos Esta é a canção que eu dedico a você Nesta música que humildemente eu te ofereço Te confesso o meu carinho e o meu apreço Eu não sei falar bonito Palavras lindas não sei dizer Eu só sei que eu gosto muito de você Eu só sei que essa canção expressa tudo É que a minha timidez Me deixa mudo Quando eu olho pra você Eu fico pouco Não sei porquê E me esqueço Do que eu tenho Pra dizer Olha A primeira vez que eu vi seu rosto lindo O seu jeito de falar Sempre sorrindo Nesse instante por você Me apaixonei Olha Desde o dia em que eu te vi em minha frente Eu senti alguma coisa diferente Eu senti o amor nascer dentro de mim Nesta música Sinceramente eu te confesso Meu amor Meu sentimento E eu te peço Que ao ouvir esta canção Você entenda Você entenda De uma vez Que eu te amo E me desculpe A timidez Eu te amo E me desculpe A timidez Como vai Você Eu preciso saber Da sua vida Peça alguém Pra me contar Sobre o seu dia Anoiteceu E eu preciso De saber Como vai Você Que já modificou A minha vida Razão da minha paz Tão dividida Nem sei Se eu gosto mais de mim Ou de você Vem Vem Que a sede De te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer Ao seu redor Preciso tanto Me fazer feliz Vem Vem Que o tempo Pode afastar Nós dois Não deixe Tanta vida Pra depois Eu só preciso Saber Como vai Você Que já modificou A minha vida Razão da minha paz Tão dividida Nem sei se eu gosto mais de mim Ou de você Ou de você Vem Vem Que a sede De te amar Me faz melhor Eu quero Eu quero amanhecer Ao seu redor Preciso tanto Tanto, tanto Me fazer feliz Vem Vem Que o tempo Pode afastar Nós dois Não deixe Tanta vida Pra depois Eu só preciso Saber Como vai Você Como vai Você Como vai Você Eu quero amanhecer Más, más, a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí. Fue religión, y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor, como no hay otro igual. Que me hizo comprender, todo el mal, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Y que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Dios también le confesar, tantos segredos mis. Saber da minha vida E perguntar por que ninguém me respondeu Se a felicidade existe realmente Ou é um sonho meu Meu Deus, não sei rezar Perdoe, por favor Perdi meu tempo aprendendo a amar Alguém que nunca soube o que é o amor Eu sei que é impossível Mas eu queria tanto conversar com Deus Nestas horas tão tristes Só Deus me ajudaria A esquecer você Mas sei que estou errado Sou eu quem devo os meus problemas resolver Meu rosto está molhado De lágrimas cansadas De chorar por você Meu Deus, não sei rezar Perdoe, por favor Perdi meu tempo aprendendo a amar Alguém que nunca soube o que é o amor Perdoe, por favor Fica essa noite aqui comigo Deixa que eu descubra o teu sabor Quero no teu corpo achar abrigo Quero te aquecer no meu calor Não pergunte a hora do dia Faz de conta que o tempo parou Deixa de segredos e mistérios Solta esse seu medo, vem que eu quero Provar do teu pecado, meu amor Me mata de prazer, não dá mais pra conter a chama Me mata de prazer, me faz enlouquecer Na cama Me mata de prazer, não dá mais pra conter a chama Me mata de prazer, me faz enlouquecer Na cama Fica essa noite aqui comigo Deixa que eu descubra o teu sabor Quero no teu corpo achar abrigo Quero te aquecer no meu calor Não pergunte a hora, não pergunte a hora nem o dia Me mata de prazer, me faz enlouquecer Me mata de prazer, me faz enlouquecer na cama Me mata de prazer, não dá mais pra conter a chama Me faz enlouquecer na cama Me mata de prazer, não dá mais pra conter a chama Me mata de prazer, não dá mais pra conter a chama Me mata de prazer, não dá mais pra conter a chama Me mata de prazer, não dá mais pra conter a chama Um beijo e um aceno Um horizonte azul Nos olhos uma lágrima Volte amor Como é possível Um ano sem você Só peço que me escreva Estou a esperar Um ano é como um século Volte amor É tão difícil Viver sem ter você Vem Vem que a alegria Foi aquele dia Com você Volte amor Volte amor Desde que deixei você Recomeçou pra minha solidão Meu mundo aqui se resume na lembrança Dos dias felizes de nosso amor A rosa que você me deu Eu ainda aguarda Eu ainda aguardo Mas deve ter murchado Entre as páginas de um livro Que eu não consigo mais ver Será que não entende O mundo segue em frente O mundo segue em frente O tempo não esperará Volte amor Volte amor Volte amor O tempo passará O tempo passará Vem O mundo segue em frente Foi aquele dia Foi aquele dia O tempo passará Você fez coisas Que eu nunca hei de fazer Só peço a Deus amor Que me faça te esquecer Tentei Tentei um dia Me dar todo o meu coração Mas eu não tive Nem sequer a sua compreensão Mas eu não vivo Pois seu desprezo não vai me acabar Eu já tenho a certeza Que um dia você vai pagar Nem tudo se joga fora Pois nem tudo é lixo Meu amor Eu lhe peço agora Vá em busca de outro amor Tudo que aconteceu Faça de conta Que não houve nada De hoje em diante Querida Entre nós dois Não existe mais nada Eu não sou lixo Meu amor Eu não sou lixo Nem tudo se joga fora Pois nem tudo é lixo Meu amor Eu lhe peço agora Vá em busca de outro amor Tudo que aconteceu Faça de conta Que não houve nada De hoje em diante Querida Entre nós dois Não existe mais nada Sinto que é grande A tristeza Intenso inverno O meu destino A cruz que é carrego Bastante pesada Já não existe esperança Do amor Do amor que morreu Do amor que morreu Do amor que morreu Do amor que morreu A solidão A solidão Existe mais nada Existe mais nada Existe mais nada Já não existe mais nada Já não existe esperança Do amor que morreu Do amor que morreu Do amor que morreu Do amor que morreu Vieram me contar Mentira 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 Eu sei que é mentira 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 Te amo com loucura Sei que também gostas de mim, meu amor Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com ternura Contigo eu quero ser feliz Mentira Mentira Tudo mentira, meu amor Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura Sei que também gostas de mim, meu amor Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com ternura Contigo eu quero ser feliz Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura Não! 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 Não me importa que tu voltes novamente Faz tanto tempo que até me acostumei Sem teus carinhos, sem teus beijos, meu amor Eu vou seguindo, eu vou seguindo Eu vou seguindo, disfarçando a minha dor Ah, se eu pudesse ser feliz contigo agora E nesta hora E nesta hora te entregar o meu amor Em outros braços com alguém tu estarás E certamente nem de mim te lembrarás Não vou chorar, não O teu adeus, não Nem implorar, não Um gesto teu Não, não vou chorar, não Não vou chorar, não Homem não chora Eu não vou chorar Não! 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 Oh, se eu pudesse ser feliz contigo agora E nesta hora te entregar o meu amor Em outros braços com alguém tu estarás E certamente nem de mim te lembrarás Não vou chorar O teu adeus Nem implorar Um gesto teu Eu não vou chorar Não Não vou chorar Não Homem não chora Eu não vou chorar Não vou chorar Não O teu adeus Não Nem implorar Não Um gesto teu Não Não vou chorar Não Não vou chorar Não Homem não chora Eu só quero LV Para nunca mais chorar Pois distante de vocês Não consigo mais ficar Minha vida é vazia Já nem posso mais cantar Vivo sofrendo querida E a todos reclamar Que o destino acabou Todo o nosso imenso amor Todo o nosso imenso amor E agora o que farei Pois nem mais sei quem eu sou Nesta cidade Nesta cidade Todos têm felicidade Só eu fico a lamentar Eu só quero LV Mas você onde andará? Pois me dou minha palavra Só lhe peço por favor Crê em mim sinceramente Em nome do amor Neste momento você Sei que está a me escutar Eu só quero LV Bora nunca mais chorar Eu só quero LV Amor Eu só quero LV Nesta cidade Todos têm felicidade Só eu fico a lamentar Eu só quero LV Mas você onde andará? Pois me dou minha palavra Só lhe peço por favor Só lhe peço por favor Crê em mim sinceramente Em nome do amor Neste momento você Sei que está a me escutar Eu só quero LV Para nunca mais chorar Eu só quero LV Mas você onde andará? Eu só quero LV Mas você onde andará? Mas a música com que eu gostaria de ser lembrado daqui a 30, 60 ou 100 anos é Brilhas Veja só Que tolice nós dois Brigarmos Brigarmos tanto assim Se depois Se depois vamos nós a sorrir Trocar de bem o fim Para que? Para que maltratarmos o amor? O amor não se maltrata não Para que se essa gente o que quer É ver É ver nossa separação É ver nossa separação E ao morrer E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Pois sem amor Fui eu e foi você E ao morrer Fui eu e foi você E ao morrer Então é que se vê E ao morrer E ao morrer E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Pois sem amor Pois sem amor Estamos sós Morremos nós Que queres tu de mim Que fazes junto a mim Se tudo está perdido Se tudo está perdido O amor Que mais me pode estar Se nada tens a dar E a marca de uma nova dor Loucura reviver Inútil se querer O amor que não se tem Por que voltaste aqui Se estando junto a ti Se estando junto a ti Eu sinto que estou Sem ninguém Que pensas tu que eu sou Se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes Paz Não tenho o que pedir Não sei o que pedir Se tudo que desejo É paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim E então o que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti Não sei Não sei o que Se tudo está perdido 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 quanto a ti Sentim • Clemente Sentimental eu sou relativamente Eu sou de Paio A eia Sabe Eita Porque sou assim, porque assim ela me faz. As músicas que eu vivo a cantar, têm um sabor igual. Por isso é que se diz, como ele é sentimental. Romântico é sonhar, e eu sonho assim. Cantando estas canções, para quem amigual a mim. E quem achar alguém, como eu achei, verá que é natural. Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental. E quem achar alguém, como eu achei. E quem achar alguém, verá que é natural. Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental. É um bom tipo, meu velho, que anda só e carregando. Sua tristeza infinita, de tanto seguir andando. Eu estudo desde longe, porque somos diferentes. Ele cresceu com os tempos, do respeito e dos mais grandes. Vento, meu querido velho, agora caminha lento. Como perdoando o vento, como perdoando o vento. Eu sou o teu sangue, meu velho. Teu silêncio e o teu tempo. Seus olhos são tão serenos, sua figura é cansada. Pela idade, pela idade foi vencido, mas caminha a subestrada. Pela idade, pela idade, pela idade. Eu vivo os dias de hoje, em ti um passado lembrar. Pela idade, pela idade, pela idade. Só a dor e o sofrimento, tem sua história sem tempo. Velho, meu querido velho, agora caminha lento. Eu sou o teu sangue, meu velho. Como perdoando o vento. Eu sou o teu sangue, meu velho. Teu silêncio e o teu tempo. Velho, meu querido velho. Eu sou o teu sangue, meu velho. Teu silêncio e o teu tempo. Canal Viajando ao Passado Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços. O que eu nunca esqueci. Você foi, dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história, que alguém já escreveu. E é por estas e outras, que a minha saudade faz lembrar, de tudo outra vez. Você foi. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria, que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo, que me apareceu. Das lembranças que eu trago na vida. Você é a saudade, que eu gosto de ter. Só assim, sinto você bem perto de mim, outra vez. Esqueci de tentar te esquecer, resolvi te querer por querer. Decidi de lembrar quantas vezes Eu tenho a vontade, sem nada perder. Você foi toda a felicidade, você foi a maldade, que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos, e o maior dos enganos que eu pude fazer. Nas lembranças que eu trago na vida, você é a saudade, que eu gosto de ter. Só assim, sinto você bem perto de mim, outra vez. Nas lembranças que eu gude fazer. Mas as mãen.